Oi, gatas e garotas, tudo bem com vocês? Eu sou a Samy Filório do blog Vai Bem Com Tudo Tô aqui no canal da Maria, estamos na Rare Brasil Se você ainda não me conhece, a Maria vai deixar o link aqui embaixo Das minhas redes sociais, meu canal e tudo pra vocês poderem me conhecer, tá bom? Vem com a gente que hoje tem vlog aqui na Rare Brasil, beijão! Vem com a gente que hoje tem vlog aqui na Rare Brasil Vem com o protetor pra você passar no papelzinho do descolador Você consegue chegar no tom bem claro, você ainda não vai dar o fio Você passa ele, descolore, e quando você passa no protetor, você vai dar uma olhada aqui no cabelo A um é gel mesmo, bem gel, o outro é bem aguado Mas isso é só uma linha pra quem descolore o cabelo E onde que a gente pode encontrar? Agora na Ikezaki, outro não tem vlog mais, né? A gente trabalha com dependedores Ah, mas a gente já tem que continuar É E o grande, famoso Então, sol cachada, sol, sol de alma É uma linha pra cabelos cachados No e no pool Sem silicone, sem terremoto de tranqueira Sem aditivos animais Aí tem o higienizador, o ativador O pool wash Quarenta dias estão nas gordas Vai vendendo em Ikezaki também Ele tem óleo, ele tem óleo de coco Tem a jojoba também E eu gosto do cheiro dele Se vocês quiserem dar uma provada, experimentar Gente, tipo assim, eu esqueci de filmar pra vocês, sabe? Mas, tô filmando algumas coisinhas A gente tá aqui na lista profissional Vai entrar no espaço do blogueiro Já, já Tá bom? E, tipo Ok Enfim Eu espero que vocês tenham gostado até então do vlog Calma que vai ter mais coisa Beleza? Eu juro pra vocês que eu vou ficar fazendo o máximo Gravar bastante coisa Bastante conteúdo pra vocês Mas se liguem no vlog Que tem bastante coisa pra mim Bastante novidades Te garanto Até já Então, ele é muito bom E tem esse combo mágico Que eu não sei se todo mundo já conhece Todo mundo já viu Ela é inspirada naquele modelo lá da gringa Que você só faça e alisa o cabelo Então, essa daqui ela alisa e modela o cabelo Ela não só alisa Chega até 230 graus Assim como uma chapinha Você consegue um resultado muito bom Tudo no design dela facilita esse encaixe Que você consegue fazer com ela Acho que o modelo dela Não, você encontra lá o cabelo Não vou colocar um cacho Tem cabelo que é muito fininho Que acaba não fazendo um cachinho Frente o que a gente queria fazer Não vê o que é mais próximo Vou mostrar aqui no cabelo Eu vou mostrar o que é próximo Com essa Ó, o topo dela é bem fininho Daí Até não me diga pra isso Mas eu volto de ir fazendo É como se fosse um cacho pra chapinha Sabe, você vai descendo Eu gosto de ir deixando o cabelo Pra ele conseguir pegar o calor O calor dele é aqui dentro Assim, tem umas plaquinhas Pra eu só pôr uma chapinha E daí eu só vou descendo Não tem segredo É que você pega a prática Você faz isso no cabelo todo Dos dois lados E dá pra fazer os dois no produto só Você tanto alisa Tem necessidade de secar o cabelo do lado? O molhado eu acho que não rola usava Primeiro que eu não pare Ai, ai, que lindo Olha aqui o meu Tá bem aberto Você consegue fazer assim O caixão mesmo Ou então você só O modelo Tá aqui na pontinha Você vem e dá uma seguradinha aqui, ó Aí você só empoca a pontinha Pra não ficar aquele doce Eu acho que você olha Com torpedinha Ai, nossa Vamos ver Oi, pessoal Então Ó Aqui tá a Carla Do Faltando Açúcar Não, não Só pra mim Tá Dá um oi pra gente Aqui no chão Tá a Simone Do Agri Doce e Cereja Fim de rolê É, já tá Fim de rolê Isso aqui, ó Fim de rolê Então, gente Tipo, meu braço já tá doendo Não tem nenhum minuto Que eu tô segurando Mano, a gente tá muito ruim Você tá Mas assim, gente A feira tá bem legal Tá bem vazio Achei que ela tá bem matada Como eu falei Mas assim, tá uma barilheira Tô debaixo de uma luz Não liga os reflexos Eu tô esperando a Nathalie Do Afro e Afrinx Se ela não aparecer Você já pode colocar E falar Não, mentira Mentira Você tá vendo, né, Nathalie? Eu gosto muito Você tá vendo, né? Eu gosto muito Olha, você tá vendo, né? Não falo em casa Ó Eu tenho que estar Então, a gente tá esperando ela Que a Nathalie já tá pra mim Por cá Que ela tava dentro da Inkezaki Junto com a gente E a gente tá em frente A estande da Inkezaki Enfim Oi E é isso Pelo menos por enquanto Cara, sério Pra ser bem sincero Eu tô amando A imagem Dessa câmera De novo Que foi? Eles tão achando estranho Porque a gente tá blogueira Eu tô segurando Uma câmera enorme Falando com ela Normal Detalhe É A gente tá blogueira A gente tá blogando Detalhe Enfim É quando a Nathalie Enfim Eu tô blogueira todo dia, amiga É uma coisa difícil Acontece de eu falar essas coisas erradas É normal Acontece de eu estar blogueira Acontece Mas sabe o que é mais engraçado? As pessoas ficam olhando Só porque eu tô segurando Uma câmera enorme E falando Eu tô sem visão Já acostumei com isso É mais por causa do microfone, eu acho Porque a câmera Tá todo mundo Todo mundo já vê Mas o microfone em cima Eu acho que até vem Aí já ficou tipo tudo Mãe, manda beijos Tipo Ok, ok Cadê a Nathalie ali? A gente A Nathalie tá chegando Ó, vocês estão vendo essa pessoa aqui atrás? Então, essa é a Nathalie Essa aqui, ó Chega mais Chega mais Eu olho pra lá Eu tô olhando pra cá Pra saber se tá certo O nosso rosto Se não Pode suar pra mim Apresente Meu nome é Nathalie Nery Eu sou do canal Apresente Eu tô vendo essa pessoa aqui Olha a Nathalie Linda Bom, depois eu vou filmar mais um pouquinho pra vocês Oh, won't you rub your fingers down my spine Girl, you're looking mad at me Oh, won't you rub your fingers down my spine Girl, you're looking mad at me Oh, won't you rub your... Costura Como? E aí, Mary E aí, Mary Oi, gente, eu sou a Lari Rezende E eu sou a Lini França E a gente tá aqui agora, sentada Nas filas da Nathalie Távamos comendo Sim Agora eu estou quase sem batom Não, vou ter a chance com ele Esse é meu namorado Gente, ele é ché Olha, ele é ché também Olha, o que bacana Vai, vai Ele tá em todos os encontrinhos E participa bastante E aí, gente, voltei Eu já tô em casa, sério Tô sem o microfone e tal Mas, enfim Me despedi das meninas A gente vem embora juntas A gente está conversando bastante E... É isso Eu vim falar pra vocês Darem um like nesse vídeo Compartilhar Tá? É... Se inscrever no canal Pra não perder mais nenhuma novidade E mais nenhum vlog Que rolar por aqui Tá bom? Um big ultra mega ripper Um beijo pra vocês E me acompanhe nas redes sociais Que estão passando aqui ao lado Tá bom? Tchau! Tchau!